Ele não está passeando aqui, ele veio para o Eitapega, cristiano, com toda a sua deficiência, não tem um pouco da perna, está no Eitapega, tem 23, numa corrida difícil de obstáculo, é um baiano, natural da Bahia, na cidade de Anastasso. Olha galera, todo mundo aplaudindo aqui, olha ele passando arame, olha a galera ajudando, Eita e bomba, olha ele passando arame, olha aí, aqui é assim, Isso é emocionante demais, isso é o esporte, isso é todo mundo ajudando, ele que é lá da Bahia, que veio chegando, olha, está chegando na prova difícil, uma prova, ele o velho do mundo, todo mundo aplaudindo, os corredores, os organizadores. A última edição que eu tinha participado, que eu lembro, era mais fácil, Eu não sei, estamos aí para participar, né, graças a Deus aí que vai ter meu percurso, é um percurso bem difícil, mas, pô, só apoiando muito aí, incentivando muito aí, como que não termina, né, essa prova? Não tem como, né? É, tipo, cansar, se há dúvida, deixa eu passar só no final, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho